Oração por Luz e Sabedoria Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento em que nos reunimos aqui no canal Orações de Cura. Hoje trago como oração e reflexão a busca pela luz e sabedoria divina para iluminar nossos caminhos e guiar as decisões que tomamos. No nosso dia a dia enfrentamos incertezas e desafios e é importante buscarmos a orientação divina para encontrarmos clareza para enxergar as possibilidades e fazer as melhores escolhas. A luz de Deus tem o poder de dissipar as trevas da dúvida e do medo, enquanto sua sabedoria nos conduz por caminhos seguros e abençoados. Gostaria de pedir a você que além de rezar pelos seus pedidos, também dedique a oração a todas as pessoas inscritas no canal que estão orando e fazendo seus pedidos. Assim você fortalece a oração delas e da mesma forma que haverá milhares de pessoas orando por você e seus pedidos, todos confiando plenamente no poder restaurador de Deus para renovar as suas forças e avivar sua fé. Faça o seu pedido em voz alta ou em pensamento, mas não se esqueça de escrever amém nos comentários, para potencializar a manifestação de bênçãos em sua vida. Lembre-se, sua palavra de fé tem poder. Agora, com gratidão, vamos nos unir em oração, abrindo nossos corações para receber a luz e a sabedoria que só Deus pode nos conceder. Oremos Pai misericordioso, hoje estamos aqui orando a Ti com os corações humildes e as mentes abertas para receber Tua orientação divina. Sabemos que Tu és a fonte de toda a luz e sabedoria que existe. Pedimos, ó Pai, que derrame sobre todos nós a Tua divina iluminação, clareando nossos pensamentos e purificando as nossas intenções. Senhor, na Tua infinita bondade, nos guie pelos bons caminhos da retidão e da verdade, fazendo com que a Tua luz dissipe todas as sombras da dúvida e do medo que, por vezes, insistem em nos cercar. Dê a cada um de nós a clareza para fazer a distinção entre o certo e o errado, o bom do ruim, em todas as situações que enfrentarmos. Pai amoroso, derrama também sobre cada um de nós o dom da sabedoria, para que possamos compreender perfeitamente os Teus ensinamentos e os aplicar na prática em nossas vidas. Ajuda-nos a tomar as melhores decisões, as que estejam alinhadas com Tua vontade e que nos levem a uma vida plena e abençoada. Ó Deus Todo-Poderoso, pedimos também que ilumines nossa mente e o nosso coração. Fazei que Tua luz nos inspire a sermos instrumentos de paz, amor e compreensão no mundo e nos dá a sabedoria para lidar com os desafios que surgirem, sempre confiando em Tua providência e em Teu amor incondicional. Senhor Jesus, assim como Tu és a luz do mundo, faça com que sejamos reflexos desta luz para todos ao nosso redor e que a Tua sabedoria nos capacite a sermos o sal da terra, fazendo a diferença onde quer que estejamos. Agradecemos por Tua presença constante e por nos guiar em todos os momentos. Amém. Querido irmão, querida irmã, o Senhor ouviu cada palavra de nossa oração. A luz e a sabedoria divina já estão se manifestando em Sua vida, iluminando Seus caminhos e orientando Suas decisões. Lembre-se de que Deus está sempre ao seu lado, pronto para guiá-lo e fortalecê-lo. Confie nele e permita que Sua luz brilhe em seu coração, dissipando toda a escuridão e trazendo clareza para cada situação que você enfrenta. Para orarmos todos os dias, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você receberá um aviso da nova oração quando for publicada. Lembre-se também que a sua inscrição, o seu like e o seu comentário são muito importantes, pois faz o YouTube ver que você gostou da oração e divulga ela a um número cada vez maior de pessoas, que possam estar precisando de apoio espiritual neste momento. Amanhã estaremos de volta com mais uma oração para abençoar o Seu dia e a Sua vida. Aguardo você para rezarmos juntos novamente. Que a luz e a sabedoria de Deus estejam sempre presentes em Sua vida, iluminando Seus passos e guiando Suas decisões. Fique na paz do Senhor e que o Espírito Santo seja Seu companheiro constante em todos os momentos.